Nem de ver Bandidos na TV, eu tenho que voltar atrás, é do cacete, é o melhor... Você não viu, né? É o melhor... Bandidos na TV. Bandidos na TV, é a melhor série policial documental do Brasil. É uma série... E tá esquecida na Netflix. Tem alguns problemas, eu vou fazer um comentado agora. Tem alguns problemas técnicos, porque eu trabalhei muitos anos com isso, eu consigo... Tipo, eu não gostaria de uma série com tamanho potencial de produção, que pra mim é pra concorrer a M. Aquilo lá é perfeito. Repetir drone, isso me incomoda porque eu tenho o olhar de diretor, já que trabalhou. Então eu falo, pra que repetir esse drone? Faz outro, não repete, tá tão perfeita a série, não precisa repetir. Os takes, né? É, não repete, mas tudo bem, o Aru fala pra mim, para você... Jamais desvado. Isso é chato assim, a série é do cacete, eu não estou falando mal, estou falando pra mim aqui. É a melhor série documental já veio no Brasil. É que a produção é pobre, né? Hã? A produção é pobre, né? Você sabe que a gente não pode ser anacrônico nem na hora de analisar isso. Era a melhor tecnologia de câmera da época que foi feita. É. É que as câmeras, elas estão numa evolução. Tamanha. É, é impressionante. De um dia pro outro já... Eu acho a luz muito dura, eu não gosto... Ah, eu acho que é o colorista, também faz toda a diferença. E eu acho que pode ser também... Colorista, velho. Mas eu acho... Eu acho que é a produção do momento, né? Isso aí era pra ser um sucesso. Isso tá lá no cesto esquecido da Netflix. Mas eu acho que isso só não explodiu como os outros casos, infelizmente, porque ainda se tem um preconceito com tudo que acontece... É a distância. Fora de São Paulo. Fora de São Paulo. É em Manaus. Entendi. Então, inclusive, é mostrado... Eu acho que até um erro do seriado é mostrado como se aquilo fosse um outro mundo. Não, aquilo é no mesmo mundo que a gente vê no mesmo país. Eu tive essa sensação. É, mas olha, parece que estamos aqui no meu... Como se estivesse me falando de El Salvador. É. Mas é a realidade das imagens. Aí você vai... O cara foi deputado estadual. Mais eleito lá. Só isso, o cara... Vocês sabem a história, né? Pra quem não conhece... Eu não lembro direito. A história é a seguinte. Olha, só essa história... É muito bom. Já é um enredo pronto pra um filme, como se fosse Estados Unidos, está em primeiro lugar num seriado. Você sabe que tem uma série do Space feita, né? Sobre isso. Sobre isso. Nem sabia. Mas é de 2018, acho que... Eu vou falar dela, acho que é Parque do Sangue, uma coisa assim. Nunca vi. Não sabia nem que tinha sido produzida, não sabia nem que tinha sido feita no Brasil. E olha que eu trabalhava com série naquela época. New Space, que é um canal da Turner. É um canal, isso, é. É um canal importante. Mas é dramatizado. É, ficção. Não sei se é bom ou ruim, não posso falar nada. É, então é assim, ó. Era um apresentador de programa, tipo esses programas que tem na tarde, tinha muito na década de 90. Ah, gente, super fix show. E aí, ele começa, o programa começa a cair na audiência, e pra aumentar a audiência, como ele tinha muito contato com matadores de aluguel, que trabalhava inclusive pro tráfico, matando pessoas que deviam pro tráfico, ele faz um tipo de acordo com esses matadores de aluguel. Meu, sem comendar crime. Pra passar no... É, pra ele dar o furo. Tá que pariu, meu. É, ele começa... Primeiro ele... Que coisa. Primeiro ele faz o seguinte acerto. Mas isso não tá provado. É, não tá provado. Não tá provado, é isso que eu gosto dessa série. Essa série pode te trazer a dúvida. É porque, na verdade, ele começa... Ele começa... Pra mim, é a prova... É igual o caso da Isabela Nardones. Você não tem aquela prova... Fudida. Fudida, mas você tem um conjunto de elementos... O contexto fica inviável. Porque, primeiro que, antes dele encomendar as próprias mortes pra da Ibope, ele faz o seguinte acordo com os matadores de aluguel que trabalham pro tráfico. Quando vocês forem matar alguém, me dá o toque que eu chego... Porque o que ele queria... Puta, fim do mundo, velho. É o fim do mundo. É, aí ele começa... Você quer o furo? Não vou encher o cara de furo e você... Aí ele começa a chegar... Que ele era o repórter e o âncora também. Ele começa a chegar no local do crime... Antes da polícia. Antes... Exatamente. Aí ele se entrega, que aí ele chega... O que é o primeiro sinal, é ele chega no lugar, aí ele já liga ao vivo. Tem um corpo carbonizando aqui atrás. Aí ele diz, olha, tem um corpo aqui... Não, o que ele tá carbonizando não é ele. É o outro repórter. É o outro repórter. O que ele aparece é quando eles chegam pra falar que tem o droga, que tem a droga, tem a droga, daí tem uma produtora que eu não posso falar que ela tá mentindo, Deus me livre. Mas eu pergunto, se ela sabia tudo isso, por que ela ficou viva? Dentro dessa trama toda de que ele é um assassino... E tem um lance do sexo, que ele já fala, ah, é o corpo de uma mulher e os peritos estão lá e eles viram... Não, é o corpo de um homem, quem fala isso é esse cara. Como é que você sabe que é o corpo de um homem? Nem a gente que é perito sabe. Mas o repórter foi entrevistado, ele explica, e é verdade isso, o caminhão do... Já tinham pessoas lá, tinha um fotógrafo lá, ele não é o primeiro. Não, é outro corpo, não é esse. Esse carbonizado que ele chega e fala assim, é um corpo de sexo masculino, tá um cheiro aqui de churrasco, esse é um repórter que fala... Não, eles mostram, fecham no corpo. Ele conta que quando ele chega já tá o carro, e já tá realmente, você vê um fotógrafo subindo. E ele fala... É o mesmo corpo que eu lembro desse fotógrafo, que é num lugar que ele vai se escorregando, né? Ele vai se escorregando, mas não é o Wallace que tá nesse momento, já é um repórter dele. É o repórter dele. É que eu acabei de ver, eu terminei de ver ontem com o Aru, pra eu falar, fazer esse comentado. Mas até pra não contar tudo, as pessoas vão assistir porque eu acho que vale a pena essa série. Mas o que eu acho interessante dessa série? A cada episódio, que são sete, você vai sendo jogado com provas, com tempo, com muito bem embasado, com contexto, com um lado, com outro. Você fala, ah, ele não fez isso. Ah, é, filho da puta, ele fez isso. Depois você se liga. Cara, ele não fez isso. Ah, fez isso. Você fica num jogo. E como eu não conhecia nada dessa história, não sabia nada, não tinha ouvido falar, eu tinha ouvido falar dessa série que foi lançada, mas eu não me dei por ver. Eu resolvi ver agora. Então você termina, e como não se sabe, de fato, porque vocês que descobram, porque eu vou fazer o comentado e tudo mais, mas você termina muito assim. E eu acho até que a produção, ela tem até o seu motivo de ser dura. A luz é dura, as câmeras são muito fechadas. Eu gosto da apresentação da pessoa que vai dar a entrevista antes, é mais aberto, depois fecha. Você vê o poro da pele da pessoa, me incomoda. Não gosto de coisa assim. Mas eu acho que tem tudo a ver com aquele tipo de dureza, porque o canal livre que ele apresentava era a dureza em pessoa. Então eu acho que tem uma lógica da linguagem da série ser daquela maneira. E eu não vi a da Daniela Pérez, excelente, muito boa, mas a gente fica em cima da visão da glória com toda razão, não acho que teria que ter o outro, porque eles trazem a visão dele através do Guilherme, através das entrevistas que ele falava na época. Mas se você puder, mas tá certo, foi uma visão da Tatiana. Eu acho que é isso que faz bombar esse seriado. Hoje em dia, não tem mais aquela obrigação de você ser imparcial. Você escolhe um lado, desde que você não engane. O casal Nardoni é isso, ele é um lado, é o lado da defesa. Você vê pelo tempo de tela que tem os advogados. Já o caso da Elise é só o lado dela. A série Denise Matzonaga é, olha, ela, eu quero contar a minha versão, foda-se o contraditório. E com toda razão, porque ninguém nem entrevistou ela. Exatamente, só que ninguém tá sendo enganado ali. Você olha, ela já começa ali mostrando as razões, que é um documentário que ela faz pra se comunicar com a filha. Ela não nega que matou? Ela não nega que se partejou? É, nem tem como porque ela reconfessa. Mas não explora, por exemplo. Não explora. Como é dela, pra ela, pra filha, ela diz assim, eu faço com as minhas condições. Quais são essas condições? Eu não falo sobre prostituição, porque não é isso que eu quero dizer pra minha filha. E nem falo do esquartejamento que é o que me transforma no monstro. E não é essa visão que eu quero que a minha filha tenha. Eu vou contar as merdas que eu fiz pra, sabe, o que me levou a fazer o que eu fiz. Essa é a minha memória, testamento para a minha filha. É. Ninguém tá sendo enganado. Apesar de que a advogada da família entra... Que eu acho bom. Que ela entra, sem brincadeira, em fração de segundo, ela diz assim, a advogada da família é do mar. Logo no começo. Diz assim, olha, ela diz que... Acho que alguém diz, que a gente não vê essa pergunta. Alguém diz, ah, ela diz que tá fazendo isso pra filha. Ela diz, olha, se fosse pra filha, ela não estaria nem aqui. Porque a filha não quer essa exposição. E a advogada é muito boa, dessa advogada, porque ela tem, eu adoro, eu adoro quando eu vou entrevistar uma pessoa, que as feições dela condizem com o que ela tá falando. Então você vê nela, de fato, essa inquietação. Se você está fazendo tudo isso pra sua filha, então não faça. Porque não vai ser bom pra sua filha. Tá expondo mais ainda. Ela tem, ela tem uma, ela tem, é muito bom quando você entrevista. Vou matar três por causa dos meus filhos. Quer uma pipoquinha, bola? Tem açúcar, obrigado. Tem açúcar. É crime dar pipoca doce pra amigo diabético? É lógico, né? Você sabe que é? É indução ao suicídio. Tentativa de homicídio. Ou indução ao suicídio. Isso é tentativa de homicídio? Oferecer uma pipoca doce pra um amigo diabético? Você pega um bom promotor que consegue fazer uma boa tese de defesa, vai. Sacanagem.